Então, nós entendemos o que acontece. Muito obrigado por todos verem aqui hoje. Eu sei que não é fácil, certo? Todos estão ficando difícil e em diferentes homestays, longe de aqui. Algumas pessoas visitam do Brasil, e pessoas de longe, de Coreia, muito, muito longe, certo? Mas é um prazer ter vocês aqui, compartilhar esta reunião com vocês, e eu estou muito, muito feliz, que possamos aproveitar o Canadá juntos. Isso é, vamos dizer, a prova de que o Canadá é um país multicultural, um país bem-vindo, e é um lugar em que muitas pessoas escolheram viver, viver sua vida, respeitar e construir suas famílias. Então, é um lugar ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveite a comida. E, por favor, compartilhe sua cultura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.